TC News, seu resultado é nossa marca. Chegou o momento, prazer e uma honra, a gente conversar a partir de agora aqui com o Henrique Silva, ele que é cofundador da Futuro Capital. Henrique, muito obrigado pelo espaço na agenda, é um prazer muito grande recebê-lo. Seja bem-vindo aqui a TC News, tudo bem? Opa, tudo jóia, tudo bem, prazer é tudo meu. Henrique, quero começar te ouvindo, nem poderia ser diferente, né? O almoço de negócios é um produto voltado pra cobertura das empresas brasileiras que tem capital aberto aqui na Bolsa. Mas não tem como a gente falar do micro sem considerar o cenário macroeconômico, principalmente lá nos Estados Unidos. Ontem, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, disse que a decisão de política monetária americana traz impactos pra nós, traz impactos pra países emergentes. Eu queria te ouvir a respeito disso, porque no começo do ano, alguns especialistas que passaram aqui pelos nossos microfones, projetavam cinco, seis cortes na taxa FedFunds. E agora, me parece que se houver um ou dois, é pra comemorar quem tá comprado aí em ativos de risco. Como você tá vendo esse cenário, por gentileza? Cara, eu acho interessante, né? A gente acompanha, 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 e no final do dia, o que a gente vê é que a gente sempre erra. Talvez o que a gente precisa é entender o quão complexo é o mundo, e quão difícil é modelar isso pra ficar fazendo tanta previsão, né? E começar a aceitar mais essa aleatoriedade que torna o mundo dos investimentos algo muito difícil de prever e colocar em caixas. Então, quando você fala... Hoje, o principal assunto que tem é a inflação americana, né? Quando a gente começa a olhar aí essa discussão de soft lending, hard lending, que tinha muito ano passado, hoje em dia, todo mundo acredita no no lending, ou então foi tão soft que ninguém percebeu, né? E isso tem um impacto enorme mundo afora. Cada dia que passa, a gente percebe mais uma inflação americana que não cede, o consumo continua elevado, e aí o que acontece é esse higher for longer, né? Tipo, vamos continuar convivendo aí com juros acima do que todo mundo esperava. Então, o número de cortes possivelmente vai ser menor do que o que todo mundo previu no começo do ano. Então, tipo, dado essa explicação do racional, será que é melhor a gente mudar um pouco a nossa abordagem? De ficar sempre tentando fazer alguma coisa que a gente não consegue fazer e começar a aprender a conviver com a incerteza? O que eu quero dizer com isso? Pô, eu tenho um juro real longo no Brasil pagando 6% real. pra mim, isso é um cenário claro de o investidor de longo prazo de tomar. O que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, definitivamente ninguém sabe. Mas existe um movimento muito claro aí de que esse juro longo a 6% é compra e lá na frente quando isso bater 3% é venda. Nisso daí a gente consegue usando estatística entender que é o que deve acontecer. Então, é muito mais aprender a conviver com a oscilação no curto prazo e com as convicções que você toma estudando o passado do que necessariamente ficar apavorado e tentando entender que dado o conflito do Oriente Médio o que vai acontecer no horizonte muito curto. Quais são os desdobramentos do conflito Irã-Iraque? Pô, difícil. Mas que o juro real no Brasil a 6% me traz conforto pra carregar me traz. Então, é muito mais nessa linha. A gente tem visto de novo, eu tenho acompanhado no antigo Twitter, agora no X, muita gente voltando a falar do IPCA mais 6 em linha com o que você está comentando aqui. E a gente sabe também, tem aquela máxima, que o longo prazo é um conjunto de curtos prazos que você olhando no horizonte mais longo você vai chegar nessa trajetória que não é comprar e vender ativos no curtíssimo prazo. Aqui, no nosso público, a gente tem um pouco de tudo. Aliás, nós temos pessoas que atuam nos dois cenários, pessoas que estão movimentando o seu capital no curto prazo, mas que também tem investimentos pra conseguir colher esses frutos daqui 10, 15, 20 anos. Eu queria que você falasse pra essas pessoas, pra esse público que diversifica o seu capital, eu não estou falando só em ativos diferentes, de renda fixa ou renda variável, mas na questão do período, que estão trabalhando tanto no curto como no longo prazo. pra esses investidores que nos acompanham, tomando por base a sua experiência no mercado. O que você pode falar pra esse público, Henrique? Perfeito. Aqui dentro da Futuro, a gente tem uma abordagem muito clara de ajudar os investidores a acharem os melhores ativos pro horizonte de tempo que eles investem. eu sempre repito aqui pros meus clientes, se você não tá gastando seu dinheiro hoje, tá investindo, é que tem alguma coisa no futuro que é muito mais importante pra você do que gastar seu dinheiro todo hoje. Afinal de contas, gastar é bom e todo mundo gosta. Agora, que coisa é essa? É definitivamente isso que vai definir a sua locação. Você entendeu por que você tá guardando dinheiro e quando que você precisa ou você pretende transformar esse dinheiro em algo tangível na sua vida, né? Então, vai. Aqui dentro da Futuro, nós somos a principal operação em previdência privada dentro da XP. Previdência privada é uma estrutura com benefícios fiscais pros investidores de longo prazo. E qual que é o maior erro que eu pego na carteira das pessoas que me procuram antes de receber a nossa assessoria? Elas têm um claro objetivo de longo prazo, eventualmente, elas já utilizam a estrutura de longo prazo e aí, quando a gente vai entender a locação delas, elas têm uma locação apropriada pro curto prazo. Vinícius, investir é a coisa mais contraintuitiva que existe na vida. Via de regra, quando a gente pensa que o certo é uma coisa, o certo é o oposto. A gente estava aqui agora com o CDI nas alturas, o movimento de queda começou, o pessoal agora já acha até que vai cair menos, eu não me atrevo a fazer nenhuma aposta. A única coisa que eu sei é que o CDI é o remédio da inflação. O Banco Central tem como domar a inflação no Brasil através da taxa Selic. Beleza. Então, CDI e inflação vivem uma briga de gato e rato, um contra o outro. Quando um sobe demais, a gente usa o outro pra controlar. Quando ele cede demais, a gente libera a economia pra trazer mais aquecimento, mais emprego e por aí vai. Essa dinâmica, quando a gente olha em janelas longas de 10 a 15 anos, ela traz a seguinte resposta. O CDI é ótimo pra objetivos de curto prazo e péssimo pra objetivos de longo prazo. E ainda assim, 50% do dinheiro dos brasileiros investido pro longuíssimo prazo, que é a estrutura de previdência privada, elas estão alocadas em CDI. Então, isso mostra um contrassenso completo. Só pra trazer, só pra tornar isso mais tangível. Qual foi a rentabilidade média nos últimos 10 anos real do CDI? Pouca gente sabe, mas depois que eu desconto imposto, o CDI me trouxe pouco mais do que 2% ao ano nos últimos 10 anos do ponto de vista real. Pô, se hoje eu tenho um juro real pago pelo Brasil de 6, como é que não toma isso? Mas é óbvio, balança. O juro longo brasileiro esse ano caiu perto de 10% já, a gente está no começo do ano. Então, balança, tem que aprender a conviver com volatilidade. Mas qual que é o preço pra gente ter mais retorno no longo prazo? O preço pra ter mais retorno no longo prazo é exatamente conviver com retornos menores no curto prazo, com a oscilação no curto prazo. e é exatamente trazer isso pra perspectiva de cada investidor que é o nosso papel aqui como assessor de investimento. É mostrar a regra do jogo de cada investimento e quando balançar aquilo que a gente espera que balance pra trazer maior expectativa de retorno, as pessoas terem conforto. De novo, normalmente quando você pensa em fazer uma coisa, o certo é fazer o contrário. Então, hoje que o juro longo tá alto, é hora da gente comprar. Ele tá caindo, mas ele tá muito alto. Então, eu tô pensando no carrego dele dos próximos 10 anos. Pode ser que apareça uma janela no meio do caminho pra eu sair antes e colocar todo esse dinheiro no bolso? Pode ser. Mas se você pode carregar pelos próximos 10 anos, o que vai acontecer nos próximos meses, muda pouco. Então, é exatamente trazer consciência pra vida dos investidores sobre o porquê que eles investem o dinheiro deles que vai diferenciar quem ganha e quem perde. E é exatamente isso que a gente tem proposto aqui dentro da Futuro, no modelo fiduciário, modelo que traz confiança, né? até então ele tava disponível aí só pra quem tinha muitos milhões de reais, dezenas ou centenas e a gente tá trazendo isso pro varejo de alta renda aqui, pra aquela pessoa que tem entre 1 e 15 milhões de reais, um processo baseado em boas estruturas, em alocação pelo horizonte de tempo correto, trazendo a boa técnica pra vida financeira de cada um dos nossos clientes. Oi Henrique, te ouvindo, eu fiquei muito curioso pra saber como que você recebe esse tipo de fala que eu vou mostrar aqui no Painel Mover Pro, o quanto você considera esse tipo de declaração nas suas operações ou se simplesmente você não considera. Então primeiro eu vou pelo mais recente. O mais recente é a declaração do Tony Volpon, que foi ex-diretor do Banco Central, que é muito respeitado no meio, ele escreveu no seu perfil no Ex, o antigo Twitter, que se fosse hoje, na visão dele, o Copom deveria manter a Selic no atual patamar. Ele disse que forçar queda de juros agora seria um erro para o BC, equivale ao princípio, corte quando você puder, não quando você quer. Mais cedo, e eu vou escrolar aqui, na verdade, eu vou digitar aqui no Painel Mover Pro, na barra de pesquisa, Mansueto, porque o Mansueto de Almeida falou, ele também é um outro nome, respeitado pelo mercado, atual economista-chefe do BTG Pactual, ele disse, abre aspas, governo jogou a toalha no fiscal, fecha aspas, declarações a Bloomberg Línea. Se a economia continuar crescendo, não há pressa em reduzir juros, diz o Mansueto. O BC deve levar a Selic a 9,75% ao final do ciclo. Nova meta passa a ideia de que déficit seguirá até o fim do governo. E antes do próprio Mansueto, antes do Tony, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, nós acompanhamos aqui em um evento da XP ontem, ele deu algumas declarações que o mercado interpretou dessa maneira aqui que eu estou mostrando para você, Henrique, na matéria da exame. Olha só, Campos Neto sinaliza corte de 0,25 ponto percentual em maio e abre porta para alta de juros, dizem investidores. Afirmação de que o BC fará o que for necessário para ancorar as expectativas de inflação indica chance de aumento na Selic, dizem investidores presentes em Nova York. Pelo menos no curtíssimo prazo, Henrique, para quem está esperando um arrefecimento nas taxas de juros ou na taxa de juros na Selic aqui no nosso país, são declarações muito duras. Hawks, agora, para você que tem esse horizonte de longo prazo no radar, essa maneira que você trabalha com os seus clientes, como que você recebe esse tipo de declaração e o quanto isso impacta a sua tomada de decisão? Cara, eu tenho percebido cada vez mais que é tudo muito mais como você reage do que a notícia em si, né? Então, quando eu pego aí um Brasil que tem mais reservas do que dívida fora e que me oferece um safe haven, que é um juro real muito alto para horizontes longos, eu sei que o governo brasileiro não vai deixar de pagar, eventualmente ele vai obrigar a população a pagar através de inflação, então, se tem um lugar que me traz conforto para ficar no meio de um cenário de muita incerteza, é exatamente no juro real longo, tá? Então, o que eu posso te dizer é qual que é a próxima decisão do Copom ou o que vai acontecer ao longo desse ano, qual que é o juro terminal brasileiro que até outro dia mesmo todo mundo achava que era nove, agora a gente já vê aqui nessa notícia o Campos Neto falando que sobe, a verdade é que enquanto a gente focar e tentar acertar o que vai acontecer nos próximos meses, a gente vai perder dinheiro. Em contrapartida, quando a gente olha para o horizonte de tempo certo, o que aconteceu com o investidor médio americano que carregou posições em S&P por horizontes de 20 dias, esse cara normalmente perdeu dinheiro, é pior que jogar uma moeda para cima, estatisticamente a chance dele perder dinheiro em janela de 20 dias é maior que 50%, agora à medida que você vai aumentando esse horizonte de investimento, esse cara nunca perde dinheiro, depois de 10, 15 anos ele é sempre ganhador, então é muito mais um ajuste de para qual horizonte você investe em qual classe de ativo você vai estar alocado do que o contrário, é essa perspectiva que eu gosto de trazer para os meus clientes aqui dentro, de que um futuro opaco e incerto ele deve ser combatido com o entendimento do funcionamento de cada um dos mercados e consequentemente com o ajuste das classes para o objetivo financeiro que cada cliente tenha, então quando a gente faz isso a gente investe dinheiro para quê? Para ficar mais rico, para ganhar dinheiro se a gente começa a usar as classes de ativo de acordo com os horizontes de tempo eu vou entre os dois polos eu tenho um investimento por um prazo muito curto o CDI é uma ótima ferramenta porque ele me traz elevada previsibilidade mas ele me traz baixa expectativa no longo prazo de retorno lembrando 2% ao ano do ponto de vista real agora quando eu aumento o horizonte de tempo o que vai acontecer no meio do caminho importa muito menos o que importa de verdade é se eu compro um título do tesouro hoje de 10 anos que me paga 6% de juros real eu sei que se eu carregar eu vou ter isso se eventualmente a condição macro as notícias que a gente está vendo aqui embaixo melhorarem eu posso cair no meio do caminho então é usar a simetria de risco a nosso favor se você usar a simetria de risco a nosso favor você tem que dilatar o seu horizonte de investimento para ativos com maior expectativa de retorno sejam ele bolsa sejam ele uma renda fixa indexada longa e por aí vai então a gente acompanha acompanha o que está acontecendo hoje venda no varejo norte-americano muito acima de esperado mostrando a tira vida aí eu tenho um conflito Irã e Israel que possivelmente vai trazer elevação do preço do petróleo isso causando mais inflação tudo isso impacta muito o curto prazo daqui a seis meses daqui a um ano ninguém lembra mais disso e a verdade é sempre haverá uma nuvem da incerteza em cima da nossa cabeça só vai mudar o tema se um momento foi impeachment no outro foi covid e por aí vai a gente sempre tem dúvida em um momento a gente tem problema de não ter inflação hoje em dia pouco tempo depois a gente tem problema de inflação alta demais a gente achava que ia ter um hard landing aí a gente teve talvez o landing sem nem perceber de tão soft ou então no landing não vai ter landing nenhum então a verdade é essa eu não discuto que tem especialistas em ganhar dinheiro com operações de curto prazo mas eu Henrique sou um defensor do ajuste da alocação de cada cliente pro horizonte de tempo que ele pretende usar o dinheiro Henrique e é exatamente esse guidance que a gente traz aqui pra nossa base de investidores pra trazer conforto pra eles independente dos movimentos de curto prazo e até pra gente chegar na reta final aqui da nossa conversa que tá muito boa eu vou ler algumas mensagens que estão chegando aqui mas eu quero ter a chance de te perguntar algo que eu vi você falando em outras entrevistas sobre qual que é a chance da pessoa ficar rica na bolsa em 10 anos você fala pô essa chance é uma mas em 30 anos queria que você dividisse esse racional porque eu tava estudando né os seus comentários tava estudando a futuro capital pra nossa conversa e eu achei isso muito legal eu vou depois contextualizar melhor mas eu quero agradecer ao Nelson que mandou mensagem pra cá Paquita Trader o Alexandre perguntando se você tem preferência Henrique por IPCA mais ou IGPM mais o Paulo membro do TC aqui muito obrigado o Marcelo que tá elogiando a análise o Gomid mandou boa tarde a todos Patrícia Mendonça muito obrigado o Fernando falou já gostei porque já já tá não ilude as sardinhas desavisadas comentou aqui o Fernando Ferrari obrigado Danilo gostei do Henrique honestidade intelectual pessoal gostando aqui da conversa muito obrigado pessoal ô Henrique aqui a gente fez uma pesquisa a gente vai refazer essa pesquisa com o nosso público em agosto do ano passado e a gente conseguiu constatar pelas respostas que nós temos uma faixa de quase 10% das pessoas que nos acompanham que costumam investir valores mensalmente acima de 100 mil reais agora a maior parte das pessoas que estão aqui com a gente elas ganham por mês até 10 mil reais então é esse o público que a gente troca a ideia aqui no almoço de negócios eu tô falando isso porque uma vez uma pessoa me explicou falou assim Vini quanto mais dinheiro uma pessoa tem menos risco ela deve correr quanto mais dinheiro uma pessoa tem menos risco ela deve correr agora pra quem tá começando de fato você vai tentar correr um risco maior pra tentar multiplicar seu capital quanto maior o risco maior a chance de ganho e aí quando eu ouço a sua declaração falando assim qual é a chance de uma pessoa que começa hoje na bolsa ficar rica tomando por base que já não tem muito dinheiro mas ficar rica em 10 anos aí você fala que essa possibilidade é pequena e você teria que fazer um esforço grande abrir mão de boa parte dos seus ganhos no mês pra colocar esse capital investido mas se você amplia esse horizonte pra 30 anos foi o exemplo que eu ouvi na sua entrevista esse o que eu vou chamar aqui de sacrifício ou essa tomada de decisão ela se torna mais fácil ela se dilui mais ao longo do tempo eu queria te ouvir por gentileza nesse sentido Henrique perfeito quando você me conta do público que assiste o programa no final do dia são os clientes que me procuram aqui no dia a dia que é aquela pessoa que tem como principal objetivo financeiro um dia poder parar de trabalhar e manter o padrão de vida dela e aí o que que acontece acreditar que em 10 anos é possível atingir esse objetivo tem dois caminhos você vai ter um retorno médio absurdo e sempre que você procura um retorno muito muito alto muito acima desse 6% de ganho real ao ano você tem que entender que você vai correr vai ter que correr muito risco e quem corre muito risco no meio do caminho pode encontrar uma curva que não consegue fazer então definitivamente não é esse o cenário que eu acho que as pessoas deveriam procurar vamos pensar na equação da construção da riqueza tem um fator exponencial dentro dela que fator é esse é o tempo então compor retornos por muito tempo é a grande carta que cada pessoa guarda na manga para atingir com aportes não tão grandes é o tempo que é um dia parar trabalhar e viver de renda pensa comigo eu tenho um objetivo para daqui a 30 anos importa o que o campus neto funciona não aí não absolutamente não o que a gente tem que ter é disciplina e confiança no processo se eu olho o S&P em horizontes muito longos eu tenho um retorno médio real ou em dólar de 10% e isso tem baixa correlação com o nosso juro aqui então ter uma carteira de longo prazo que balança é o caminho para a gente ter o retorno que a gente precisa para que todo mundo seja capaz de alcançar em 30 anos a independência financeira agora em 10 cara é muito difícil você tem que poupar perto de 85% da sua renda para que em 10 anos você consiga ter uma renda igual àquela que você está acostumado agora em 30 esse número já cai para 10% e isso é possível para todo mundo obviamente que existem caminhos que trazem a boa técnica com diferimento fiscal e outras estratégias que vai aproximar o investidor do objetivo dele então acho que essa que é a lógica é isso que a gente tem implementado aqui para os nossos mais de mil clientes nos últimos 22 meses desde a nossa fundação hoje a gente já cuida do dinheiro de mais de mil pessoas temos pouco mais de 1.8 bilhões de reais aqui embaixo da nossa dos nossos cuidados e estamos bem felizes com o que a gente pode promover trazendo um modelo fiduciário fiducia confiança então um modelo que a gente não é remunerado de maneira diferente por produto de forma que a gente possa sim exercer a boa técnica mudando a vida de cada um dos nossos clientes eu acho que essa é a grande mensagem que eu tenho para passar o importante é a gente pensar dinheiro como meio dinheiro não é fim às vezes o cliente chega aqui e fala que quer juntar tantos milhões ou um milhão em tanto tempo o que ele quer na verdade é o que esse milhão vai trazer para a vida dele é isso que importa e a gente traz clareza e processo para que as pessoas atinjam os objetivos deles então cara estou super feliz aqui de participar parabéns aí pelo pelo programa audiência super qualificada e contem comigo sempre que quiserem debater estratégias para permitir que as pessoas façam mais com o dinheiro delas e os microfones da TC News vão seguir sempre aqui também viu Henrique a disposição foi uma grande conversa quero agradecer pelo tempo pelo espaço na agenda agradecer também a Natália que foi a assessora que fez o meio campo permitiu que a gente colocasse esse diálogo de pé foi muito legal um abraço para você para todo mundo aí da Futuro Capital e até uma próxima oportunidade obrigado viu Henrique obrigado Vinícius boa tarde prazer foi todo meu valeu muito muito legal um olhar diferente do que a gente costuma ter aqui no Almoço de Negócios que é um um programa que fala sobre empresas sobre companhias né dessa vez falando mais sobre macroeconomia com um olhar de longo prazo espero que você que esteja aí do outro lado da tela tenha gostado DC News seu resultado é nossa marca da semana que é que é a gente e a gente que é